O tema da mensagem de hoje é dando continuidade ao livro O Foco de Deus é o Reino. O livro possui seis capítulos, essa aqui é uma mensagem extraída, bem mastigada, do capítulo 5 do livro O Foco de Deus é o Reino. Hoje nós vamos falar sobre reconhecer um líder espiritual. Bom, gostaria de fazer uma pergunta, eu mesmo vou responder, mas é mais para reflexão. Para que existem os líderes espirituais? Já parou para pensar? Irmãos, os líderes espirituais na Bíblia foram mais importantes, se brincar aqui, juízes e reis. Os líderes espirituais na Bíblia, eles conduziam o povo de Deus, davam um direcionamento. E hoje, existem líderes espirituais? Nós temos que reconhecê-los e respeitá-los. De pequeno a grande, de irmão que tem um ano de cristão, para outro que tem dez anos ou vinte anos. Para quem ainda não teve um compromisso com Deus, deve reconhecer e respeitá-los os líderes espirituais. Esses líderes espirituais, eles são responsáveis também pelo zelo das ovelhas, pelo zelo dos irmãos. Para muitos, quando as pessoas passam aí de frente, vê o nome local de reunião da igreja em Fátima. As pessoas não têm conhecimento, aí pensam, ah, é uma igreja isolada, eles que criaram, eles que fizeram isso. Mas, na verdade, o ministério Vida para Todos é bem, como posso falar, bem velho no sentido histórico. A primeira igreja a surgir do ministério a qual nós participamos, irmão, sabe onde foi? Foi até antes da igreja católica. Foi a igreja de Deus que está aí em Jerusalém. Os apóstolos ali, eles se converteram ao Senhor, né? O deixaram de... o judaísmo e passaram a ser cristãos agora. E a igreja, depois da ascensão de Jesus, passou a existir em Jerusalém. Então, aí foi, durante anos, fui percorrendo, certo? Hoje, com respeito à grandiosidade do ministério, não se enganem, irmãos, ao ver um localzinho pequeno, com irmãos simples e humildes. O ministério é simples? Sim. O ministério é humilde? É. Mas nós vamos reconhecer que o ministério é grandioso. Transcede as quatro paredes daqui desse local de reunião. Para os irmãos terem ideia, nós temos irmãos em todos os quatro cantos da terra. O ministério começou a ser restaurado. Como que aconteceu? Falar bem rápido um pouco da história. Como foi que aconteceu? Teve um movimento chamado Reforma Protestante. Na Reforma Protestante surgiu muitos homens de Deus. Estes homens de Deus, como Martinho Lutero, John Wesley, e entre outros, eles eram o quê? Líderes espirituais. Eles se levantaram em prol de uma causa. Então, estes líderes espirituais, além de protestar contra o que o sistema romano ensinava naquela época, eles agora evangelizavam outras pessoas e faziam as pessoas conhecerem o verdadeiro evangelho. E aí, foi surgindo os vários grupos. E dentro dos grupos, teve um grupo chamado Metodista. E um dos missionários, Hudson Taylor, ou Tyler, como queiram chamar, Ele teve um chamado de Deus, esse Hudson Taylor, ele foi o quê? Um líder espiritual. Ele teve um chamado de Deus para pregar o evangelho na China. Missionários foram. Ele que encabeçou as missões na China, junto com outros missionários, e levaram o evangelho para um país milenar chamado China. Com o tempo, com o tempo, esse evangelho chega até um irmão chamado Wat Mani. O Wat Mani foi o líder espiritual de Deus usado para restaurar o que havia se perdido durante a era medieval, durante o período em que o sistema romano esteve ali, ofuscando e enganando muitas pessoas. E esse homem, ele foi usado para restaurar o evangelho da cruz. Ele falava assim, ó, quer reinar? Neque-se a si mesmo, tome a cruz. Começou a falar o evangelho de renúncia. O evangelho disso. Ele começou a ver também que deve haver uma igreja só de uma cidade. A visão da Bíblia é de uma igreja na cidade. A visão da Bíblia é uma igreja também no universo. Essa igreja representa o corpo de Cristo. E ele foi restaurando tudo isso. Hoje, na obra, nós temos dois líderes que o Senhor confiou. Esses dois líderes que Deus nos deu, chama-se Pedro Dong e Ezra Má. Eles estão no âmbito mundial, viajam vários países para estar visitando. Eu estou falando isso, irmão, porque realmente eu já vi pessoas falando, eu não tenho ideia da grandiosidade do Ministério Vida para Todos. E nós vemos isso na escala nacional e internacional. Na escala estadual, nós temos também líderes que estão para dar suporte às igrejas. Nós temos o irmão Ezra Má, o Berg, o Araci, o irmão César, o irmão Roberto, o Antônio Roque. Nós temos esses irmãos que são em pastores, que nós consideramos pastores regionais. E dentro de cada localidade, nós temos os irmãos responsáveis. Os irmãos responsáveis são irmãos que, geralmente, as pessoas chamam de pastores. Nós temos aqui em Fátima, pastor, que é o nosso pastor, Givaldo. E, cooperando com ele, tem outros pastores, com a função pastoral, que são os irmãos que visitam pastores e pastoras, que visitam os irmãos em casa e casa, aqueles que se preocupam com um e com outro. Esses são os irmãos que são pastores e pastoras. Então, nós temos que reconhecer isso, uma liderança espiritual. Amém? Amém. Então, em todas as eras, Deus levantou, levantou lideranças espirituais. Vou citar algumas. A mensagem vai descorrer, vai falar muito sobre Moisés. Certo? Mas é que nós vemos aqui, Moisés. Moisés, ele foi responsável pelo êxodo, né? O êxodo do povo de Israel. Deus usou Moisés para tirar e libertar o povo do Egito. Ele estava liderando só? Ele era o principal, né? Deus usou ele, mas ele estava só? Não. Deus usou Getro, Deus usou Miriam. Irmão teve mulher, né? Usou Miriam. Usou Arão. Usou Josué. Usou Canebre. Todos esses irmãos eram líderes, lideranças espirituais, para estar conduzindo o povo. Nós vamos ver aqui também, José. José, ele teve uma vida muito sofrida, né? Ele sonhou. E esse sonho que ele teve, se realizou. Ele se tornou governador do Egito. Mas não se esqueceu que era hebreu. Então, ele foi uma liderança. Uma liderança espiritual. Tanto para o povo hebreu, né? E ali também para o povo do Egito. Outro foi Samuel. Samuel foi um fruto de oração, né? Quem era a mãe de Samuel? Ana. Ana sofria, tadinha. Tem menina só atormentando a vida dela. Dizendo, olha, posso ter filho, você não pode. E naquela época, uma mulher não ter filho era vergonhoso. Era melhor uma pessoa ser uma prostituta do que ser estéreo. Você tem a ideia da gravidade de uma mulher ser estéreo naquela época. Na dispensação vetoresteira. Veteresteira. Testar também. No Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Mas eu vou conseguir falar essa palavra. Veteresteira. 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 Consegui. É, quase que não saí. Consegui. Na dispensação do Antigo Testamento. Ela sofria bastante com isso. Mas ela, sabe o que acontecia? Ela era uma mulher de oração. Ela foi alguém que perseverou na oração. Ela tinha uma causa. Ela queria algo. Ela não se desanimou diante das circunstâncias que se apareciam. Ela persistia em oração. E o momento, Deus se compadeceu das preces, das súplicas de Ana. Ana, consagrou o seu filho a Deus durante todos os dias da vida. Pais, consagre seus filhos a Deus. Quanto mais novo, melhor ainda para consagrar os seus filhos a Deus. O livro, escrito pelo irmão Rinaldo Rodrigues, que é o Viver Familiar Saudável, ele fala que você tem que ser espelho como pai. Se você quer que seu filho ou sua filha dê a Bíblia, quem tem que ser os primeiros a ler a Bíblia? Os pais. Se você quer que seus filhos congregue e reúne, quem deve ser os primeiros a congregar e reunir? Os pais. Os pais, eles devem ser exemplos. Na maioria dos casos, existem exceções, mas é os exemplos. Então, da oração de Ana, vem Samuel. O contexto social da época de Ana, era que a sociedade de Israel estava desolada. Eles queriam um líder espiritual e não apareciam esses líderes espirituais. E como consequência, a sociedade se tornou desordenada. O que é desordenada? Sem lei. Tornou sem lei. É aí, vinha Otoniel, vinha Gideão, vinha Sansão. E sempre aconteceu o quê? Frustração. Todo mundo depositava esperança. Por exemplo, o mais conhecido foi Sansão. Sansão era para ser um líder espiritual ali para aquele povo. Mas ele, que conhece a história, sabe que não conseguiu fazer o que Deus comissionou. Mas através da oração de Ana, Deus mudou a história de Israel. Deus, através da vida de Samuel, reestruturou o sistema judiciário. Colocou ali os juízes. Samuel foi juiz, o juiz competente. Samuel foi profeta. Ele foi a pessoa que ungiu. Que ungiu o primeiro rei de Israel. Saúl, ele foi sacerdote. Deus usou muito Samuel. Samuel cresceu nos caminhos do Senhor. Ele passou todas as suas fases da vida aproveitando a vida, curtindo a vida. Porque a melhor forma de curtir a vida é servir da Deus. Samuel foi um líder. Davi foi até reconhecido um homem segundo o coração de Deus. Na época de Saúl, Deus já havia por meio, já havia escolhido Davi para ser rei. Mas Davi teve que esperar o tempo dele, o tempo de Deus. Enquanto isso servia Saúl. Saúl tentando armar ciladas contra Davi. E Davi ali sendo um homem íntegro. Saúl tentando a vida dele. E Davi ali esperando o tempo de Deus. E Deus já havia ungido ele. O outro foi Salomão. Salomão foi o responsável por edificar o templo. Ele foi o responsável pela era de paz de Israel. Ele caiu, mas depois voltou. E como consequência da aventura dele, ele escreveu o livro de Eclesiastes. Ele provou tudo, sabe? Na sua juventude. Tudo que vinha nos olhos dele, no coração dele, ele fazia. Aí o que acontecia, ele percebeu que tudo não passa de vaidades, de vaidades. É como correr atrás do vento. Você consegue pegar o vento? Não. Então as coisas que ele provava, tipo, ele teve várias mulheres, ele teve várias riquezas. Ele teve tudo que os olhos dele queriam. Jesus, o maior líder da história. Ele deixou o legado. Os discípulos deram continuidade aos ensinamentos de Jesus. E como já havia falado do Paulo também, que ele não foi um discípulo presente, mas foi um discípulo que o Espírito Santo conduziu os reformistas, que são com respeito daqueles que fizeram parte da reforma protestante, daqueles que deram pontapé inicial para dizer, chega, chega de trevas, chega do povo ser enganado. Na onde já se viu que para ser salvo você precisa pagar? Onde já se viu para você ser batizado? Você precisa pagar? Tudo precisa pagar? Chega! Esse povo aqui usado por Deus foram líderes espirituais para abrir os olhos do povo. Amém! Aleluia! Aleluia! Aqui tem um versículo que está em Números, capítulo 12, versículo 1 a 2 e o versículo 6 a 9. Tem alguns versículos que a gente vai pegar na Bíblia, tem outros que nós vamos pegar aqui para poupar tempo. Deixa eu olhar aqui o tempo também. Vamos ler? Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher coxita, que tomara, pois tinha tomado a mulher coxita, e disseram, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem também por nós? Mas o Senhor o ouviu, e então disse, como pois não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés, e a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. Então, nós vemos aqui no início, Moisés era considerado um líder espiritual. Aí o povo perguntava, Deus só fala com Moisés, por que não fala comigo? Característica de líderes espirituais, eles têm uma consagração profunda com Deus, eles têm um comprometimento muito grande com Deus, e aí, por ter uma profundidade tão grande com Deus, Deus revela a ele. Hoje nós temos na nossa frente o Pedro Dong e o Ezra Mar, e Deus tem usado eles para nos dar o norte. Claro que é o Espírito Santo que nos conduz, mas nós temos que reconhecer os líderes espirituais que o Senhor levanta a cada era. A queimar o Senhor é meu pastor, só Deus é meu pastor? Sim, o Senhor, a Bíblia diz que é o pastor dos pastores. Então, se existem pastores, existem líderes também abaixo do poderio de Deus. Então, aqui falavam, por que só fala com Moisés e não conosco? Por que só fala com Moisés e não conosco? E aí foram afrontar, ou seja, isso aí foi uma maneira de afrontar. E aí o que aconteceu? E a ira do Senhor contra eles se acendeu. Cuidado, irmãos. Cuidado. Falar mal de pastor, falar mal de líder espiritual, é problema. Olha aqui o que aconteceu. A ira do Senhor contra eles se acendeu. Se acendeu. Então, é uma questão de reconhecimento. Os escritas e fariseus, o que aconteceu? Na Babilônia, não havia liderança instituída por Deus e surgiram escritas que ensinavam a lei nas sinagogas. Na Babilônia, que na mensagem de ontem nós vemos que exilou e tomou Israel como escravo. O povo de Israel foram escravizados pelos babilônicos. Os babilônicos, eles ficavam mais próximos ali da região da Mesopotâmia, onde é mais ou menos hoje o Iraque. Então, olha o que acontecia. Surgiram os escritas. Os fariseus surgiram no século II a.C. para se consagrar ao estudo do Torá e às suas tradições. Eram contrários às influências da cultura grega e buscarem ensinar ao povo as escrituras e as tradições do país. O que acontecia? Torá, irmãos, é um livro sagrado judaico. Só possui o Antigo Testamento. Novo Testamento não existe. Então, eles estudavam, certo? Por que eu estou falando desses dois grupos, esses escribas e fariseus? Porque é a maior representatividade de religiosos que não agradaram a Deus. Vamos ler João, capítulo 5, versículo 38 a 40. João, capítulo 5, versículo 38 a 40. Quem pegou, acompanha comigo. Também não tendes a sua palavra permanecente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou, examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não queres vir a mim para terdes vida? Isso era o que os escribas faziam. E também os fariseus. Eles liam a Bíblia. Irmãos, lê a Bíblia por ler. Não adianta de nada. A Bíblia, ela é um livro instrutivo. É um livro prático. Ler só para estar na teoria, ouvir para só ficar na esfera do saber, não adianta. Os escribas e fariseus, eles liam, e liam, e liam. Mas não ia até o Senhor para ter vida. Eles julgavam ter vida eterna, fazendo aquilo. E Jesus criticou os escribas e fariseus. Criticou. O que é que nós ganhamos com isso? Irmãos, quando for ler a Bíblia, vá até o Senhor. Ore. Fale com o Senhor. Diga, Senhor, quero ter uma comunhão profunda contigo agora. Senhor, vou ler a Bíblia, nem que seja um versículo, eu quero que o Senhor fale comigo. Senhor, eu quero que o Senhor me mostre algo. não quero ler só por ler, como algo rotineiro. Porque os escribas e fariseus, eles liam a Bíblia de forma rotineira. E a rotina, a rotina, nesse sentido, não agrada a Deus. E, vamos agora a Mateus, capítulo 23, versículo 2, 2 a 7. Mateus, capítulo 23, versículo 2 a 7. Na cadeira de Moisés. Quem pegou, leia comigo. Na cadeira de Moisés, se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo, quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Há tão fardos pesados e difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmo nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alagam os seus filactérios e alagam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Há saudações nas praças e os serão chamados mestres pelo povo. Os escribas e fariseus foram um perfil de líder que Deus criticou. Na verdade, abominou mesmo. O único tipo de pessoa que Jesus não batia de frente com palavras mansas, com a voz mansa e veludada, eram os escribas e fariseus. Sabe por que o Senhor chegava falando brabo com esse povo? Porque esse povo já tinha conhecimento da palavra. Olha, irmãos, quando nós temos conhecimento da palavra, não se assuste do Senhor chegar falando com voz de trovão a você. Não se assuste quando eles rindo, por que falou assim comigo? Não se assuste. O Senhor sabe que nós conhecemos e muitas vezes temos que levar um choque. Um choque de realidade do reino. Oh, glórias! Aqui nós vemos aqui que esse perfil de líder, eles faziam que o povo ficasse sobrecarregados. Aí Jesus diz, olha, façam o que eles instruem, mas não tome eles como exemplo. Não tome. O Senhor lhe fala isso. mas há o segmento que o Senhor nos mostra através de Paulo. Ser de meus imitadores como eu fui de Cristo. Um líder, ele tem que ser um modelo. Aquele que não fala, que só fala, mas aquele que fala e pratica. Ou que pratica e fala. Os escribas e fariseus eles sofreram com isso. Então, irmãos, lê só a Bíblia, lê só livros espirituais, não é garantia de que você está agradando a Deus. O que agrada a Deus é o nosso coração voltado a Ele e o nosso serviço a Ele. O Deus quer ver o seu povo fazendo algo para Ele. Não é só... Deixa eu ver... Eita, muito bonita essa palavra. Não é por aí. O que faziam isso eram os escribas e fariseus. Examinais... Opa, voltei. Entrar no reino. Olha aqui o que Jesus também falou aqui com os escribas. Veja só. Vamos ler aqui todos quem conseguiu enxergar. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Irmãos, escribas e fariseus não é... Foi um povo, certo? Voltado para o judaísmo. Mas nós, como cristãos, nós podemos estar na postura de escribas e fariseus. nós podemos ser igual a eles. Irmãos, nós podemos impedir que pessoas conheçam o reino de Deus. Nós podemos ser pedra de tropeço para que haja salvação na vida das pessoas. Os escribas e fariseus, eles liam bastante, mas como nós lemos na passagem anterior, era um fardo pesado. As pessoas sentiam um fardo pesado, porque eles nem mexiam nem com a ponta do dedo, enquanto os outros sofriam lá só com as cargas pesadas. As cargas pesadas, irmãos, não é só respeito de peso, é com respeito às responsabilidades delegadas àquele povo e ele só ia, só se mexer os dedos. Irmãos, aqui fala, ai, quando a Bíblia fala, ai, quando a gente fala, ai, é o quê? É porque está apoiando, né? Ou está levando uns tapas, ou alguma coisa que dói, né? Tropeça, a gente fala, ai, quando a Bíblia fala, ai, a dor é bem maior que um tropeço, a dor é bem maior que um tapa, a dor é bem maior, porque essa dor é bem maior. Então, vamos ter cuidado com práticas de escribas e fariseus. Nós, incentivamos a ler a Bíblia, mas lê a Bíblia e vá até o Senhor. Nós incentivamos a ler livros espirituais, leia livros espirituais e vá até o Senhor por meio da oração. Nós incentivamos a também praticar a palavra. A igreja está aqui para estar uns ajudando uns aos outros na prática da palavra. Irmãos, vocês sabiam que vocês estão praticando a palavra nesse momento? mas é uma, um dos requisitos. A palavra vai para além das paredes do local de reunião. A palavra que nós praticamos é com o nosso viver como um todo, mas uma parte da palavra nós estamos fazendo, que é congregar, que é vir. o Senhor ama as reuniões. Transferência de dispensação. Nós vamos ver aqui que por meio de Pedro, com os onze apóstolos, muitíssimos judeus, creram no Senhor e passaram a viver a vida da igreja em Jerusalém. Eu vou estar falando por causa que o tempo está se apertando, se a gente for procurar as vezes, mas os vezes estão aí para quem quiser ver. Então, assim, a igreja foi formada em Jerusalém, como já havia falado, e Deus usou Pedro e os demais discípulos. Então, vou fazer a pergunta para os irmãos. Irmãos, qual foi a primeira igreja a surgir? A igreja em Jerusalém. Vou fazer a pergunta de novo. Qual foi a primeira igreja a surgir? A igreja em Jerusalém. Atos, capítulo 2, versículo 41, e o capítulo 4, versículo 4, fala e testifica que a igreja em Jerusalém foi a primeira a surgir. A igreja não é o tempo físico, foi o povo, a igreja é o povo. Outro ponto foi, por causa das fortes influências do judaísmo, na cidade de Jerusalém, milhares que creram no Senhor ainda não eram zelosos da lei. O que era isso? Ele se convertia ao Senhor, mas tem algumas práticas do judaísmo, como, por exemplo, guardar o sábado, como, por exemplo, Jefei até estava lendo alguns estatutos, né? Era uma lei muito rígida e esse povo, eles conservaram e levaram para a igreja. E aí, o Senhor permitiu que esse povo se dispensasse. por causa dessa influência aconteceu isso. O Senhor permitiu que Roma destruísse Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, evitando assim que as igrejas degradassem ainda mais por causa do judaísmo. O que é isso? Práticas do passado atrapalhando e ofuscando as práticas do presente que o Senhor está nos mostrando. irmãos, não traz as práticas do passado atrapalham o mover do Senhor. Quando nós temos algum problema com as práticas do passado, nós temos que fazer o quê? Prostar o Senhor. O Senhor me liberta. Eu não posso continuar dessa forma. O Senhor é o Senhor que vai me libertar porque o Senhor libertou a todo mundo. Por que o Senhor nos chamou para viver uma nova vida? os conservos de João conservos de João é o seguinte, irmãos, conservos de João são pessoas que são cooperadoras, certo? Eles eram João servia e eu os outros também uns serviam aos outros. Eu posso dizer que sou conservo dos irmãos. Os irmãos também podem dizer que são meus conservos porque é um ajudando o outro. Nós vamos ver agora Apocalipse capítulo 1 versículo 1 Apocalipse capítulo 1 versículo 1 fala assim Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele enviando por intermédio do seu anjo notificou ao seu servo João. Outra coisa similar a Moisés O povo do passado perguntava Por que só a Moisés o Senhor fala? Aqui o Senhor falou só a quem? A João E o que foi que João fez? Ele passou adiante passou para os conservos Então de uma forma geral a revelação e o direcionamento se tornam de todos O Senhor dá àquele que tem uma maior profundidade com Deus uma maior comunhão com Deus e esse profeta de Deus passa para os demais Irmãos a função porque a gente está falando assim a função dos líderes é para que nós como liderados ou seja nós temos irmãos que estão à nossa frente reconheçam o papel do líder e estão e também chegamos a a ver que nós não estamos só certo tem pessoas que se preocupam com a nossa espiritualidade e também o papel de conservos ou seja nós não devemos colocar a carga pesada só sobre o líder tudo o que tem que fazer é irmão responsável tudo tem que fazer é irmão responsável não na igreja o Senhor ensina a um sem conservos um dos outros ou seja todos devem servir o que deixou esse mau costume foi o sistema romano o sistema romano foi que dividiu os clérigos e os leiros os clérigos os sacerdotes aqueles responsáveis pelo serviço aqueles que pregavam aqueles que visitavam aqueles que faziam isso e aquilo outro mas aqueles que só tinham compromisso de visitar ou só de de ver eles não se preocupavam com a prática certo não se preocupavam com a prática terceiro João versículo 3 e o versículo 4 fala assim pois fiquei sobremode alegre pela vida de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade como tu andas na verdade não tenho maior alegria do que esta de ouvir que meus filhos andam na verdade ou seja que João escreveu essa carta nós vemos aí cooperadores como Gaio certo Gaio foi um cooperador de João que estava ajudando a igreja e por fim vamos ver esse versículo que está aqui disse pois Jesus aos judeus que havia crido nele se vós permaneceres na minha palavra sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará você quer ser você quer ser libertado não importa qual seja o mal não importa qual seja o vício você quer ser libertado ó o primeiro passo é o que? permaneceres na minha palavra se a palavra diz que nós temos que congregar o que é a forma de permanecer na palavra eu vou congregar porque isso é permanecer na palavra se a palavra fala de invocar vou invocar porque a palavra diz isso então vou permanecer na minha palavra a eles sois verdadeiramente meus discípulos o que é discípulos aprendiz se nós permanecemos na palavra nós somos aprendiz do Senhor aí nesse processo nós vamos conhecer a verdade e a verdade vos libertará não é simplesmente pegar agora eu vou estudar a Bíblia não é isso conhecer a verdade é conhecer uma pessoa porque Jesus disse eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao Pai se não for por mim conhecer a verdade não é conhecer letras e papéis brancos não é conhecer teologia conhecer a verdade é conhecer Jesus e Jesus liberta aqueles que se aproximam dele habite ricamente em vós a palavra de Cristo instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria isso é o que? a mutualidade entre os irmãos não ficar a cargo só do irmão que é líder nós precisamos servir nós precisamos ter nossa responsabilidade no reino de Deus e a palavra foi essa aqui irmãos estamos ainda 10 minutos até 9 horas para compartilharmos fica aqui uma sugestão para os irmãos que puderem seguir Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor graças a Deus